Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MyPicard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Oi, eu sou o Zuby e eu te trago pra vocês aqui mais um vídeo de spoilers da Age of Overlord. Hoje teremos aqui novos suportes pra Uggdawad, que é muito interessante aqui essas novas cartas. Assim como novas cartas para o Watt, quem diria aí, o Watt recebendo suporte. Essa arte desse touro aqui tá bem legal, vamos ver isso nesse vídeo. Já deixei seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. Segue aí nas redes sociais o BOTCG e bora ver essas cartas. Então tamo aqui galera, começando aqui com o nosso Watuna. É um trovão regulador efeito com 800 de ataque, 700 de defesa nível 4, que tem o seguinte efeito. Esse card pode atacar diretamente. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos do Watuna uma vez por turno. Se o seu monstro causar dano de batalha ao seu oponente, no final da etapa de dano, você pode vocar esse card por especial da sua mão. Quando esse card causar dano de batalha ao seu oponente por um ataque direto, você pode oferecer esse card como tributo e um ou mais monstros reguladores da sua mão e ou campo com a face pra cima. E se isso acontecer, invoque por especial um monstro do sincro Wat do seu deck adicional, cujo nível é igual ao total de níveis dos monstros tributados. Carta interessante dentro da temática do deck, né? Os monstros Wat podem atacar diretamente. Então esse aqui, você vai atacar com um, ele vai entrar por especial, você vai atacar com ele. Aí depois você vai tributar ele, fazer um sincro que também vai atacar diretamente. Então vai ser três ataques diretos ali, fora as outras cartas que você usa do deck. Então um efeito bem interessante, bem legal. E dentro da temática do deck, muito bem feito mesmo e melhora um pouco aí a estratégia, né? O que melhora mesmo a estratégia é o Ataurus, que é um monstro do trovão sincro efeito com 1.600 de ataque e 1.700 de defesa nível 8, com uma das artes mais legais aí que eu vi no jogo nesses últimos tempos, né? Muito bonita. As artes do Wat são sempre muito coloridas, muito bonita, sim. Ele precisa de um regulador Wat, mas um monstro do trovão não regulador. Esse card pode atacar diretamente, como eu falei, todos, basicamente todos eles têm esse efeito. E quando esse card inflinte dano de batalha seu oponente por um ataque direto, você pode embaralhar um regulador Wat do seu cemitério e um trovão não regulador virado pra cima que você controla no deck. Se isso acontecer, invoque por especial um monstro sincro Wat do seu deck adicional, exceto o Ataurus. A junção de nomes é muito bom. Você só pode usar esse efeito de Wataurus uma vez por turno. Então aqui, combinando os dois, vai ser quase um ATK, né? Você vai atacar com 1, ele vai entrar, você vai atacar com ele, você vai fazer aqui o Ataurus, que vai atacar. Você vai fazer outro sincro que vai atacar também, vai quase dar um OTK no oponente. Se não, der um OTK, né? Combinando com outras cartas. Bem interessante aí, um deck de OTK, muito legal e esse cara é muito bom pra estratégia, hein? Temos também aqui uma nova magia contínua para o deck, que é o Atakingdom, que é uma magia contínua, a que mostra a magia de campo dentro da magia contínua, né? Tá acontecendo muito isso, magias contínuas funcionarem como magias de campo também ali no campo. E essa carta tem um efeito bem interessante. Seu oponente não pode ativar efeitos de nenhum dos seus monstros na mesma coluna que esse card. E um dos seus monstros Watt que ativam quando são invocados por invocação normal ou especial. Você pode escolher o monstro Watt que você controla. Você não pode invocar monstros por especial pelo resto do turno, exceto monstros Trovão. Também invoque por especial monstro Watt com um nome diferente do seu deck. Depois perde pontos de vida igual o ataque do monstro invocado. Você só pode usar esse efeito Watt Kingdom uma vez por turno. Esse efeito aqui de impedir o oponente de ativar é um bônus extra, né? Um bônus extra ali do segundo, já que é um deck de OTK. Mas aqui o mais legal é você colocar qualquer Watt ali na mesa. O deck geralmente é só de Trovão mesmo. Colocar qualquer Watt ali na mesa. Fazer seu OTK ali durante a fase de batalha. O que é bem interessante. O que pode ajudar bastante aí na estratégia do deck. Três suportes muito interessantes que melhoram o deck. Não torna eles absurdos, mas dá uma melhorada boa aí no deck. E agora aqui o Ogdoádico vai receber novos suportes aí, né? Temos aqui o Neferabis. Neferabis. Um monstro novo aí do tema. 2.200 de ataque, 3.100 de defesa. Nível 10, atributo Trevas. Um monstro no seu cemitério. Se um ou mais monstros forem enviados da mão e ou deck para o cemitério enquanto esse card estiver no cemitério, você pode invocar esse card por invocação especial. E também não pode invocar monstros por especial até o final do próximo turno, exceto monstros réptil. Ok. Se você controlar esse card que foi invocado por especial do cemitério, você pode escolher o monstro no seu cemitério, exceto Neferabis. Invoque-o por invocação especial. Você só pode usar cada efeito de Neferabis uma vez por turno Beleza, esse primeiro efeito é que é muito fácil de atingir, né? Colocar ele no cemitério é mais fácil ainda dentro do deck Tem várias cartas que milam o réptil lá pro cemitério Pra você renascer ele também vai ser muito, muito fácil Você vai renascer ele e quando você invoca ele por especial Você vai escolher outro monstro no cemitério pra invocar por especial Vai ser réptil, né? Que você vai estar alocado em réptil Mas você vai ter dois corpos na mesa ali, o que é bem legal Bem interessante aí pra estratégia do deck Pra você fazer outras invocações, pra você dar OTK Que os monstros Ogdoádicos são todos muito grandes É um cara muito bom, um cara muito interessante Eu não sei se muda tanto o deck assim Mas quando ele entrar por especial do cemitério Você vai ter um corpo ali extra Porque você sempre tá enviando monstros da mão Ou do deck pro cemitério no deck de Ogdoádico principalmente Aí temos aqui a carta sim que pode mudar muito esse deck Que pode me fortalecer muito É aqui a Ogdoádica Dawn of Creation O amanhecer da criação dos Ogdoádicos Quem não sabe a lore do Ogdoádico Eu já contei aqui no canal, assiste lá depois Ela é uma magia rápida que tem o seguinte efeito Ofereça como tributo um monstro réptil Invoque por invocação especial até um Ogdoádico Token, réptil, trevas, nível 2, zero de ataque e defesa Para cada dois níveis que o monstro tributado tinha no campo Durante a sua fase principal Você pode banir esse card do seu cemitério E depois escolher um dos seus monstros répteis banidos Embaralhe no deck E em seguida você pode enviar o monstro réptil do seu deck para o cemitério Você só pode usar cada efeito de Ogdoádico Dawn of Creation uma vez por turno Então aqui a gente tem o seguinte A gente tem muitos monstros no deck que são de nível 8 E a gente tem os bosses que são de nível 10 no deck também Aqui se você tributar o Ogdoádico de nível 8 Que é mais fácil Você vai fazer quatro fichas de réptil de nível 2 Quatro fichas ali de nível 2 no campo Que é para cada dois níveis você faz uma ficha Então o 8 você faz quatro fichas ali no campo E não te loca em nada Você pode usar essas fichas para o que quiser Para tributo, para link, para sincro Você pode fazer o que quiser Não te loca em réptil também Aqui essa magia As outras cartas do deck podem te locar Mas você ganha quatro corpos ali na mesa Para fazer o que quiser E o monstro que você ofereceu como tributo Logo você renasce ele Que todos tem efeito de renascer Você pode usar até depois aqui O Nefer Abyss para renascer o monstro que você tributou Mas colocar quatro fichas na mesa É muito forte para fazer um combo aí bem grande E como é uma magia rápida Talvez te sirva até para te proteger seu campo ali Durante a base do oponente Mas o principal é fazer essas fichas aí o mais rápido possível E tentar fazer o máximo de invocações ali Antes de se locar Eu acho que dá no deck Eu tenho quase certeza que dá para fazer isso Antes de se locar em réptil Mas de qualquer forma Você tem links réptil aí para fazer Tem o link do alien Tem sincro para fazer E você pode usar o engine de sincro Para usar esses níveis dois Então é uma carta muito forte Muito interessante aí Que vai ajudar bastante o deck E eu vejo muito potencial nela Então é isso aí galera Esse foi os spoilers do dia aí O Watch recebendo suporte E o Genix não hein Um abraço polavo aí Que gosta muito de Genix Mas aqui o Watch aqui Recebeu suporte novo Muito bonito E o Ogdoádico vai ter um potencialzinho a mais ali Vamos ver o que vai dar esse deck Esse deck sempre prometeu muito E nunca entregou né Mas vamos ver agora Então é isso aí galera Comente aí o que você achou Se você gostou desse vídeo Deixa aí seu gostei Se você quiser e puder Vire membro do canal E nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse Muito obrigado por ter assistido até aqui E divirta-se nos duelos